TESTANDO 1, 2, 3 TESTANDO 1, 2, 3 TESTANDO 1, 2, 3 TEM QUE SUBELA O BLUTÃO 1, 1 EM능 pierre audio. TESTANDO 1var É bom galera, consegui arrumar o áudio, o áudio tava um pouquinho baixo e o jogo tava alto. E agora a gente vai começar a banda de história, o plano médio não tão fácil dele, tão difícil. Ai que frio, uuuh, frio do caramba velho. Eu vou ficar falando um pouco dessa parte aqui que tem que lembrar bastante. Ah tem como eu vou ver, é, vou falar de novidades também. Então, é, 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 eu pretendo atualizar o plano, é, absorver os bifos, as coisas, os bifos. Eu vou começar a fazer a postagem lá, com as novidades. Tem também o discord que eu posso botar novidades, mas aqui não tem espaço ao lado, tem, é, não tem, é, não, né. Não tem condições de ser discord, tipo, eu sou uma lute girl, é, não tem espaço, é, não tem um computador. É, vai ser bom lá, então, vou botar umas notícias. Eita, vou aqui, é, botar umas notícias pra lá, umas novidades e tal. Então, vai ser legal lá. E, vou conhecer o blog, mas vou ver o site mesmo. Vou fazer um blog também. Se é necessário sair do trem, o passageiro desagradável deverá ser divulgado primeiro. Mas, aqui no vídeo, você desagradável, pode ter um gifo bem bonito. E, é, qualquer coisa que eu vou saber, é, que eu pretendo divulgar o pessoal, tipo, eu posso dizer. Então, se você não tem um lugar de propriedade, que é uma área de segurança, além da área de segurança, você vai precisar de uma escola de treinamento, até que você vai ser admitido para a área de segurança e atraso para o sistema de segurança. E aí no canal, para ativar o canal do canal, aí você escolheu lá, e a direita será o canal, se você acertou. Mano, esse é esse, olha lá, esse canal, que eu fiz. Hum, eu acho que, essa ser, é, eu não vou fazer isso aí, já estou, só estou jogando, então. Deixa eu botar voo. Telefinal, um amigo como você. Mano. Oi, Calhoun. Parece que estamos indo para um bom dia a dia. Tenha uma boa, Calhoun. Valeu. Essa treininha, agora, é transmissível pelo sistema de secação do sistema de secação do sistema de secação. Essa é a área de segurança médica do Facilite do Black Mesa. A gente já sabe. Não vou deixar esse segurança. Esse segurança é o 3, mas ele vai dar a área 3. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. Agora estamos chegando para a área 3 de segurança. ... ... Tá triste, velho, porque você está fechando ali para perder. Você está pensando o que eu estou pensando? Por isso, esse cérebro. Já a gente se carrega. Ah, entendi. Já vou lá. Se você está esperando a trama para o Sector G, provavelmente você está melhor de ir. Eu ouvi alguém dizer que todas as tramas neste endo da faculdade estão tendo problemas. Isso é estranho. Eita! O que foi isso? O que foi isso? O senhor está vieindo, cara. Não! Isso aqui é uma saída escura... Eu não vou ir sair escura. Ficou cedo do caramba. Nossa, cadou o chute, o agulho foi pro infinito. Essa parte de boa, foi de boa nessa opção. Eu não sei usar a materna. Ou de meio. Bugado do caramba. Foi de jeito estranho. Desescritado. Não dá mal pra esse nome. Não dá mal pra esse nome. Antigamente eu esquentava com uma vez de quatro, de até cinco, essas coisas. Daí agora, em 2022, é de começar a desprover o que esquentar qualquer coisa. Mesmo que vocês vão rodando a transformação mais sobre o Rubinho, deve vir assim. Até de um dia da viga da vida esquentar. Bem, é sobre o tempo. Nós não pagamos você, as pessoas, para se desmantar em casa. Isso é muito importante, para que vocês possam se desmantar com esse dia miserável. um dia de setembro de inimigo. Ou seja, isso fica ruim. Um abraço, eu vou botar tudo no furo, pra ver, como desse tipo, as dois sicaras. Você poderia atravessar ele. Não devia-se sair. Eu acho que tem um bom coração em minha vida. Um bem depressa que eu penso. Óbvio que eu não sou. É que eu levantei o carro e... Com as vezes com as mãos. O resto eu vou descobrindo. Até a vida que eu já sei. Óbvio. Olha só. Não, não. E agora, quando o jogo começa de verdade, eu não pude aqui pra todo mundo. Eu não vou ter tanta visão do que aconteceu. Não peço 2G, mas... não dá visão de peço 2G, mas... ficava acusado. Vou cobrar. Sempre com duas caixas, sempre com alguma coisa. Ou só, ou coisa do tipo. Deixa eu agredir. Tá fio aqui. Olha. Fio, teu dedo. Ai, que susto! Meu Deus do Céu! Vá com água! Morre! Só fugindo, seu gay! Toma! Mano, bicho! Caramba, velho! Se precisar mais um, eu como precisar! Esses bichos eram demais, cara! Primeira vez que eu juntei o full life, foi uma vez dois. Nossa, eu sei que é uma tropa não, mano. Tipo... Do nada! Do nada! Do nada! Do nada esse barulho! Eu vou desligar a vez depois. Desligar a vez depois. Não tem nada aqui... Ali... A gente só precisa ser a conta desligada. Porque essa luz... Ela... Ela foi desligada... Quer dizer... A porta não dá pra abrir por causa da luz. Ou já está desligada. Ou já está... Frases dublás. Tudo bem, a gente vai ter que desligar. Pronto... E... ta aqui... Bicho É, voltei a galera Voltando Sabe a gente que Desligou a luz Pra acessar a quarta Olha Eu já sei dessas coisas Morreu A gente não pode encostar na água Se não a gente morre Aqui ainda tem um Red Crab Cuidado Munição aqui Calhoun Como você entrou no lock de poder? Bem, não importa A única outra maneira de sair daqui É através do canal Se você chegar à surface, não diga ninguém que eu estou aqui Eu acho que eles estão tentando matar Nos todos Agora, sai daqui O canal é onde você quer estar Tá bom Essa parte que eu não sabia o que tinha que fazer Mas só depois eu me vejo na direita da grave Eu quero pra fazer Tinha que pular ali agachado Pra passar por ali Tentar agora Tentar agora Isso ai Hehehe Eu acho que Eu acho que é meio Meio chate Aqui tem os As Os voltigados aqui Eu acho que eu digo que é aquele bicho que você está usando Eita, eita, a gente me desbugou, mano que eu vou te tirar essa mira, eu fui só, pronto. Agora já que te quito aqui, é sem bro, tu sabe, é sem mira. Oi! Eu tomei meu jet! Sim! Sim! Eu tomei meu jet! Sim! Eu tomei meu jet! Eu tomei meu jet! Esqueci de ficar pelos caixões, tem coisa aqui para cuidado! Pronto! Mais vida, se você tiver com vida baixa. Vai, 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 vai. Dependei que eu não fiz a posição. Seguinte aqui tem um pozão. Tem que baixar as coisas. Pronto. Você pode saber que você vai precisar da data de resíduo tóxico, tudo bem? Não deixe muito baixo. Deixa eu salvar aqui, pra caso eu morrer. Tudo bem, espera que o caixote, ooooh, quase caiu. Tudo bem. Pula. Cai. Cai. Acho que eu... deixei muito alto. Andou. De boa. Não morre. Cai. Esfiado, mano. Ah, jogo salva. Legal. Não precisa de peso, eu fiquei pro... Eu fiquei transporte por uns 20 minutos, eu acho. Você tem que tomar... Galera, eu sei que... Você tem que tomar cuidado, vocês pisa. Susto. Morre. A gente não morre, cara. Quero que... Não, não, não. Leite. Mestre, você é destruída, burro. A gente... Ah, como que que... Como que isso é destruição? Até eu coloco aqui. Meu Deus. Tchau. Tchau. Eu? 10 ao 3, mano, houve um monte de deteriorante, acho que houve um monte de deteriorante desse jogo, que, enfim, que o cara pegou, pegou todas as formas do jogo, todas as placas, todas as coisas que tem, tudo em inglês assim, colocou o tradutor, colocou várias, várias, várias línguas, e foi traduzindo, até chegar numa hora que ficou tudo super zoado, é algum vídeo do cara chamado Andy, esqueci o nome, mas é coisa do tipo, esse é o que eu estou dando certo, estou pegando, edita o ultimo antes que vai descer, eu acho, esse mesmo, cuidado, cuidado, esses bichos aqui, gente, olha aí, olha o que eu fiz, melhor eu descer lá, não, o dedo é pulado, eita, talvez, vai morrer, sabe por que, acho que a gente tem pulado ali, pera, eu acho que era isso, pera, pera, pera aí velho, deixa eu dar um código aqui, pronto, para o vídeo, é que o vídeo que eu uso, é o vídeo que eu uso, não é pago, então o vídeo de inovação é de, é, é, caraca, que eu tinha que fazer isso aqui, não, ah, vem, mas acho que não é aqui, não é aqui, não é aqui, eu quero descer, sei, o apelo não dá também, o saído não dá uma vibe estranha, não, lembra assim, acho que é para a gente ir para lá, cara, aqui, aqui tem uma shot, só que tem muita, pouca arma, quer dizer arma não, é munição, então, eu vou ativar a pistola, acho que compensa mais, como é que, vai, no meio do cabelo, a gente tem que, munição, parou ali, de, de, de cruzar, a gente tem que descer, eu posso mesmo esquecer, como é que faz aqui, a gente tem que descer, a gente tem que descer, a gente tem que descer, educadamente, não me engano, não me engano, speed brother, como é que antigamente, tem que descer, o lado, coceira, tem que descer, não, o lado, tem que descer, tem que descer aqui, e descer, e descer da, não, não, Caramba, velho Ah, entendi Peraí, peraí Fazer o seguinte Fazer o seguinte Fazer o seguinte Ah, tem, tem, tem É, como, eita, ó Deu tá palhado dele Nossa, eu gravei uma escada Sabe Eu juro que eu me assustei com esse load Sim, bicho, chato, mano Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O dano foi escuro, velho Tô começando a ficar doidão Ai, meu socorro Desculpa, desculpa A gente tinha morrido Do nada é um squid Do nada Tô sentindo que eu vou morrer Acertei, velho Mano, eu vou morrer no vídeo depois Só acertei mesmo Mentira, mano Mano, foi muito MDG MDG Nossa, velho Não entendi o nome Ai, que dedão Tô conhecendo essas criaturas de Rockdash Tô conhecendo essas criaturas de Rockdash A gente tem que ir Com o Vigilor Salfa tem um novo nível do aval de dólar Muito desativada Vai Vai, vai, vai Mano, quando tem bicho as coisas descarregam, eu acho isso incrível. Incrível. Esse barulho é muito bagasse. Como é que faz? Negra a outra. Ah, tá vendo como eu sou trocadita? Eu sou trocadita. Olha. Agora vamos. As repetidas de animação do jogo são incríveis, cara. Incrível. Ah, não tem nada. É... Quantos minutos? É bom, galera? Eu acho que tá achando que tá bem longo. Deve dar uns... Uns 39 minutos de vídeo. Então... É... Sim, vai ser uma série. Eu decidi agora. Vai ser uma série aqui do canal. Half-Life Will Shift. E até o próximo vídeo. Falou!